Hoje eu tô literalmente Juntos e Shalom Now Entenda o que que é esse negócio de Shalom Now Juntos, Shalona, Shalom Now Entenda o que que é, roda a vinheta aí rapaz Juntos e Shalom Now A outra manhã, tá bom? Eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom turma, já vai deixando o dedo no like aí A Paula Fernandes, será que merece? Não merece? Merece vai, porque ela conseguiu criar um meme E voltar a ser citada por todo mundo Então foi uma jogada de marketing muito inteligente Eu vou explicar pra vocês o que acontece Se você tá caindo de paraquedas aqui Se inscreva no canal, a gente vai bater agora 200 mil inscritos Me siga também no Instagram que tá passando aqui embaixo Bom, ano passado a Lady Gaga, ela participou e atuou, né? Na verdade, do filme Nasce Uma Estrela Ela foi protagonista junto com o Bradley Cooper Inclusive, que filme, hein? Pelo amor de Deus A Lady Gaga, ela escreveu a música Shalom Pra música entrar no filme Nasce Uma Estrela E ela entrou, e não só entrou Ela fez um sucesso, e é um sucesso mundial essa música Inclusive, se você não assistiu o filme, vale a pena Porque é de chorar, rapaz Inclusive, essa música ganhou o Oscar Ganhou o Oscar de melhor música original, rapaz No último Oscar que rolou aí A música entrou em contato com a Lady Gaga Pedindo uma liberação pra uma cantora nacional participar E quem seria essa cantora nacional? Nada mais, nada menos que Paula Fernandes É lógico, né? Tem tanta cantora no Brasil, né? Que foram escolher logo Paula Fernandes Rapaz, escolheram, tinha Marília Mendonça Tem Ivete Sangalo, tem milhões de cantoras nacionais Nenhum dessas cantoras que eu citei são da... Então, no casting da... Acredito que é a única que poderia participar dessa música Então, a Paula Fernandes foi escolhida E quem foi escolhido pra ser o Bradley Cooper Foi nada mais, nada menos que Luan Santana Tcharam! Então, ficou aí o casal Paula Fernandes e Luan Santana Bom, só com o anúncio que a Paula Fernandes iria fazer uma tradução pro português O fandom da Lady Gaga e entre outras pessoas começaram a criticar Então, o primeiro fato foi esse As pessoas começaram a dar hate antes de escutar a música Só pela Paula Fernandes ser escolhida a cantora pra interpretar a música Shalom O segundo momento foi quando a população, na verdade, né Criou um baixo assinado pra essa música não ir ao ar Essa música já passou, esse baixo assinado já passou de 27 mil assinaturas Pra essa música não ser lançada Porém, no Brasil funciona desta forma, exatamente Quanto mais as pessoas vão atrás Quanto mais as pessoas criticam e etc Mais o negócio é sucesso e mais ainda ele vai fazer Ele vai disseminar e etc E foi o que tá acontecendo Tanto é que pra disseminar ainda mais O Burger King, eles criaram a Juntos e Shalom Now E lançaram aí nesse último final de semana Onde tinha uma promoção lá com o lanche e a batata, né Alguma coisa assim do tipo E eles usaram lá a palavra Juntos e Shalom Now Terceiro fato e o principal, né Por que da polêmica Juntos e Shalom Now? Porque a Paula Fernandes, quando ela escreveu, traduziu a música Se você for pegar a tradução original da música Shalom Não tem nada a ver do que a Paula Fernandes colocou lá na música Mas até que a música é boa, não é verdade? Só que quando chega no Juntos e Shalom Now Ela poderia ter colocado Até fiz uma lista aqui, ó Poderia ter colocado Juntos até o final Juntos no amor fatal Juntos e na moral Juntos no carnaval Juntos no natal Mas não, ela colocou Juntos e Shalom Now Rapaz, é... Essa que foi a graça E esse que é o meme Porque Juntos e Shalom Now, na tradução Seria Juntos no raso agora Então não teria sentido algum Juntos no raso agora, né Então ela quis colocar Juntos e Shalom Now Acho que ela não viu outras palavras pra colocar Aí, ou foi mesmo uma jogada de marketing Mas eu acredito ainda que não foi uma jogada de marketing Eu acho que ela pensou Meu, não tem outra palavra Não encontrei outra palavra Vou colocar Juntos e Shalom Now, rapaz Tanto é que o quarto fato aqui É que a Paula Fernandes, ela tá rindo à toa dos memes Lógico, né, agora essa música Nem foi lançada, já foi lançada nas plataformas digitais Inclusive, ela vai gravar essa música no DVD É... no dia 14, eu acredito Do mês que vem E essa música já tá estourada Você acha que ela achou ruim? Então o meme praticamente é este, turma O Juntos e Shalom Now É... que não bate Não tem nada a ver Juntos e Shalom Now Seria Juntos e raso agora Não tem nada a ver Ela poderia, igual eu falei, né Ter colocado Juntos até o final Juntos no amor fatal Nossa, ia ser lindo, né Juntos no amor fatal Mas não, ela usou Juntos e Shalom Now, né, rapaz E quinto fato aqui É que na música sertaneja Já acontece muito disso, né O Gustavo Lima já fez uma tradução na música Na Hora de Amar Ficou sensacional O Cristiano Araújo já fez Uma... uma tradução também na música Você Mudou Que é uma música também gringa Entre outras traduções Que é algo normal Na música sertaneja Normal na música nacional, né Na música brasileira Porém, aí acabou entrando no meme Juntos e Shalom Now Espero que vocês tenham entendido aqui Tentei passar cinco fatos aí Da música Juntos e Shalom Now Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Pra você se inscrever no canal E tamo junto Ó, aqui é um... 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 Vestígios aqui, ó Tem vestígios sobre o novo cenário Então, ó, fique atento Que nos próximos dias Tem vídeo novo aqui no canal Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fuuu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau